Já tinha feito a pré-temporada na equipa principal, chegou a participar em alguns jogos da fase de pré-temporada e chegou a ir para o banco na Liga Portuguesa. João Ferreira, isto significa que agora esta chamada de novo à equipa principal na reta final da época, para si pode ser mais fácil porque já tinha esta bagagem? Sim, acho que sim. É um acrescente, sinto-me mais confortável com a equipa, já me sinto mais à vontade e ajuda-me também nos treinos e tudo mais. Como é que é a sua relação com os jogadores mais consagrados, com os jogadores da equipa principal, até porque já teve a experiência de jogar na pré-temporada? Como é que eles o ajudaram para o acolher da equipa principal? Acolheram-me sempre da melhor maneira, sempre a puxar por mim, sempre a ajudar. Estou-me bem com toda a gente, não me chateei com ninguém, por isso ajudaram-me muito, desde o início que sempre puxaram por mim e tudo mais e foi um momento muito importante também. Fez a pré-temporada na equipa principal, ou parte dela, depois jogou praticamente toda a época na equipa B do Benfica. Acha que o facto de ter tido estes minutos, este percurso na equipa B, foi mais benéfico para o seu crescimento? Sim, sim, com certeza. Acho que era o que eu precisava, precisava de muitos minutos também na equipa B, para me ajudar a crescer como jogador e acho que é isso, acho que foram fundamentais. Tem algum jogador que sirva de modelo, de referência, que procura observar em vídeos, por exemplo? No Benfica? Escolha, no Benfica ou fora? Tenho em todo lado, eu tenho em todo lado um jogador onde olho e consigo tirar algumas coisas que me possam ajudar a crescer também no futuro. No Benfica, por exemplo? André Almeida, Tomás Tavares, todos. Trabalha com tranquilidade, confiado nas suas capacidades, percebendo que a sua hora vai chegar, ou um pouco fruto destas novas gerações, está muito ansioso para que chegue depressa? Não, por acaso não estou ansioso, tenho tranquilidade naquilo que faço e sei que se continuar a trabalhar bem e tudo mais, o meu momento irá chegar. Já teve a oportunidade de jogar no estádio de luz cheio, praticamente, naquele jogo com o Underleck da pré-temporada e agora treinou mais recentemente com as bancadas completamente vazias. É assim que o Benfica vai jogar os cinco jogos em casa, com as bancadas vazias. O que é que se sente naquele momento, até porque têm as duas experiências? Será que os jogadores conseguem focar no que têm para fazer em campo e esquecer que não há ninguém na bancada? Sim, sim, conseguimos focar. É o nosso trabalho, temos de nos focar, não é? Mas é uma grande diferença ter o estádio cheio e agora jogar com as bancadas vazias, é sempre diferente. Um dos elogios que tem sido feito aos jogadores da formação do Benfica, que chegam à equipa principal, é que parece que não é nada com eles, que quando chegam ali não acusam aquela pressão e temos um exemplo, há pouco falou do Tomás Tavares, que jogou sempre consigo na formação, curiosamente dois laterais do lado direito. Sente que consigo e isso poderá também acontecer, ou seja, as pernas não vão tramir nesse momento? Sinto que sim, sinto que sim, porque também isso vai ao encontro da confiança que os restantes jogadores, os mais velhos, nos transmitem, não é? Deixam-nos à vontade e fazem com que nós nos sintamos em casa, a bem dizer, e então conseguimos sempre estar tranquilos. E como é que tem sido o trabalho com o Bruno Lages, até porque estamos numa fase completamente nova, porque nunca tinha acontecido nada numa paragem como esta? Tem sido bom, o treinador está a puxar por nós, é normal, não é? Mas tem sido muito bom, tem sido muito positivo. E por fim, chegou ao Benfica, oriundo do Rio Aves, com 13 ou 14 anos, daquelas metas que tinha quando veio para Lisboa, o que é que já atingiu e agora o que é que quer atingir para o futuro? Bem, já mostrei pela equipa principal, mas agora tenho outros objetivos, que é, como todos, acho que como todos têm, ganhar uma Champions League, fazer o máximo possível na minha carreira.